A Jornada da Esperança chegou no sábado à tarde em Pato Branco. Debaixo de muita chuva, os integrantes do movimento que está percorrendo o Brasil foram recepcionados por um grupo local aqui na APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Pato Branco. A cruz vazada e a foto do mártir da APAC foram desembarcados para um momento de oração. Os símbolos foram recebidos pelo gerente da APAC, Pato Branco, Eduardo Echel, e pela presidente, Lúcia Córdoba. Padre Dimas é um dos líderes deste movimento. A minha vocação como padre, como presbítero da igreja e a APAC é contemporânea. E eu tive a alegria também de privar da amizade do servo de Deus, Franz de Castro, que deu a vida por esta causa, deu o sangue dele pelos presos. Ele se fez preso com os presos. É o nosso candidato a santo, nosso bem-aventurado, se Deus quiser, em pouco tempo. É servo de Deus desde 2009. Quando começou, 6 de março de 2009, começou a causa Franz de Castro. Foi instituído o Tribunal de Ocesano para colher depoimentos, foi instituída uma comissão histórica para levantar os documentos. E desde lá nós estamos lutando para que a nossa APAC tenha esse estímulo de ter um santo, um mártir, um que deu a vida por esta obra. Nelly Ariotti é professora voluntária da APAC. Ela comentou um pouco da história do advogado Franz de Castro, que foi assassinado ao tentar pacificar uma rebelião. Ele foi baleado, metralhado, com mais de 30 tiros, quando praticamente a rebelião já estava controlada. E assim, do nada, a rebelião começou, e ele e mais alguns presos que estavam com ele, mais cinco, foram covardemente, dá para se dizer, assassinados pela polícia, porque tudo já estava acalmado. E na época ele era um advogado muito jovem, estava lutando muito pela APAC, e foi, como eu disse antes, um dos fundadores. Então, a própria FEBAC e todas as APACs reconhecem a importância de Franz para o sistema carcerário brasileiro, já que a APAC tem uma metodologia super diferenciada do sistema comum, e ela visa recuperar o ser humano, devolver à sociedade um novo homem. De acordo com o padre Dimas, a jornada da esperança vai continuar. Vamos ainda a Ivaiporã, vamos a Porto Alegre, acompanhando essa jornada da esperança, vai também ao Maranhão, de Porto Alegre, depois vai a Pelotas, e Pelotas vai a Giparaná, em Rondônia, depois vai a Macau, no Rio Grande do Norte, vai percorrer várias unidades no Maranhão, vem a Cachoeira do Itapemiri, no Espírito Santo, e terminará lá em Itaúna, onde é a sede do nosso trabalho.